No Vale do Mucuri, o adolescente de 16 anos que agrediu a diretora de uma escola da rede estadual em Teoflotone com um soco está internado em um centro sócio-educativo. A princípio serão 45 dias recolhido. As atividades na Escola Estadual de Liberdade, na comunidade da Laginha, cerca de 12 quilômetros da cidade, aos poucos voltam ao normal. A diretora agredida com um soco no rosto na semana passada voltou hoje ao exercício das funções. A direção da escola não quer se manifestar sobre o assunto por motivo de segurança, mas fomos informados que a presença de alunos em sala de aula já chegou a 70% dos mais de 300 atendidos pela instituição. O motivo? A internação do adolescente infrator que deu soco no olho da diretora por 45 dias num centro de reeducação de menores. A Polícia Civil considera grave o ato infracional cometido pelo adolescente. Por isso, a internação do jovem era necessária. De posse desse mandado de internação, diligenciamos em campo e conseguimos efetivar o cumprimento dessa apreensão. A princípio, ele vai ser recolhido pelo prazo de 45 dias. O inquérito já está bastante adiantado, a gente já vai concluí-lo e remetê-lo para a Justiça, dado a exiguidade do prazo para a conclusão de procedimentos com pessoas, até mesmo menores se for o caso, mas com pessoas presas. As brigas entre estudantes na Escola Estadual de Liberdade, na Laginha, viralizaram nas redes sociais. Há casos em que nem funcionários ou professores por perto os intimidavam. O delegado de polícia faz um alerta. Os jovens não podem se sentir acima da lei. É importante que os adolescentes, os menores de 18 anos em geral, entendam que, não obstante, que apesar da sua menoridade, eles estão, sim, sujeitos às regras legais, às disposições da lei. E, a depender da gravidade do fato que eles cometam, eles poderão, sim, sofrer medidas aí, medidas legais, inclusive medidas restritivas do direito de liberdade, como aconteceu aí com a apreensão desse menor. O comando da polícia militar também está atento. Nós temos feito um patrulhamento nas escolas, temos proferido muitas palestras, reuniões, visitas, no intuito de tentar equacionar alguns problemas que chegam até nós.